Estava andando, e a embreagem, põe lá o pé, olha lá, afundou, e agora Cainho? Sorte que a gente já tá chegando e tá de segunda, a gente tá só acelerando, ah, virou automático Caio, rolou? Meu Deus do céu, Cainho, e agora? Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo, e nesse vídeo a gente tá aqui em Paraty, e a gente vai tentar mostrar um pouquinho dessa cidade histórica pra vocês, beleza? Bom, então, como vocês viram aí no início do vídeo, a gente tá aqui em Paraty, e um passeio bem legal que tem em Paraty pra todo mundo fazer, é um passeio que é contribuição opcional, é o passeio histórico na cidade de Paraty, então, fica ali em frente da Igreja Matriz, uma pessoa 10 e meia, se eu não me engano, e ela capta as pessoas que querem fazer esse tipo de passeio, e aí você faz esse passeio com a pessoa, depois você vai lá e contribui pra ela o valor que você achar que vale, então é bem bacana, provavelmente é incentivado pela prefeitura, alguma coisa assim, e a gente vai lá agora fazer esse passeio, tentar mostrar um pouquinho pra vocês, mas, claro, exatamente, nada do que a gente mostrar pra vocês substituir a visita aqui, então compensa muito vocês virem pra cá, beleza? Vamos lá! E pra quem não nos conhece, eu sou o Caio, e a gente viaja numa Kombi com o Thomas, o nosso gatinho, e nesse momento, a gente deixou lá tudo fechado, com o ar-condicionado ligado, então o Thomas tá lá curtindo, sossegadão de boa, na dele, e bora fazer esse passeio, vamos procurar agora uma pessoa. Será que é aqui ou você ouviu? Será que não? Acho que é lá, né? Vamos perguntar. Cidade turística, não esperava, menos, 10 reais, duas águas. Não pensava mais ter ido na Kombi buscar, né? Tá bom. Lilian tá aqui. Quanto? Ah, 3 reais cada. Mais. 5 reais. 5 reais. Vamos fazer ali na frente a igreja de Nossa Senhora do Rosário, em São Benedito, voltada para os negros escravizados da cidade. E mais pra frente, vou construir a igreja de Santa Rita de Cássia, voltada para os pardos libertos de Paraty. Então é literalmente uma igreja para cada tubo de pele. Nesse passeio, a gente tá conhecendo lugares históricos, e um lugar muito legal que a gente tá aqui agora, em frente da casa do príncipe Joãozinho, vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Essa casa foi comprada pelo pai do príncipe na década de 60, e hoje quem mora aqui é o príncipe. Inclusive, ele deve tá aí, a janela ali tá aberta, a porta tá aberta. E ela é bem legal, porque ele remodulou nessa parte da frente aqui, aonde ele pintou de verde e amarelo, que a bandeira do Brasil representava antigamente, não tinha um azul, né? Era esse símbolo que tinha na bandeira do Brasil, no meio. Então era verde, amarelo e esse símbolo. E aí ele manteve esses pontos pra poder trazer a história do Brasil. E essa daqui é uma rua histórica de Paraty, e o nome dessa rua é Pé de Moleque. O nome, na verdade, desses tipos de pedra. E aqui é Manguesal mesmo. Dá uma olhada que nós temos aqui. Um cirizinho, olhando pra minha cara. É tipo o Capitão Gancho, ele, ó. O nome é Pé de Moleque. É, infelizmente, porque crianças fizeram esse chão aqui. Então é bem triste a história. Mas é a história do Brasil, né? Acabou de terminar o passeio. Acabou de terminar o passeio. E a gente gostou muito do passeio. Foi incrível. A gente ficou sabendo demais da história de Paraty e de tudo que aconteceu aqui, né? A gente acha super interessante conhecer isso. E diferente do que eu comecei a falar no início do vídeo, falando que eu acreditava que era a prefeitura que contribuía com esse tipo de guia aqui. Não. Eles são uma instituição independente e chama free walking, né, Lilian? Então eles vivem da contribuição das pessoas que participam. Então a gente contribuiu lá com o nosso valor. Eles não forçam valor nenhum. Não tem valor mínimo e também não tem valor máximo. Agora estamos voltando pra nossa casinha. E dá uma olhada. Ah, mas vocês moram numa Kombi e trabalham. Então praticamente vocês nem aproveitam, nem viajam, nem nada. Pronto. Fizemos o passeio. Estamos voltando pra nossa casa que fica do outro lado do rio. E agora vamos lá ver como o Thomas está. E vamos mostrar pra vocês, compartilhar. Olha o barco, abandonado aqui, ó. Galera. Estamos com os nossos amigos aqui, que são tripidados. Graças. Estão aí na labuta, trabalhando. Passa rápido. Vamos lá. Tá vendo? E... E quem ficou debaixo do ar-condicionado, mãe? Gente, que gostoso! Meu Deus, que delícia, filho! Tá muito gostoso aqui, meu amor. Que fresquinho, pai! Muito fresquinho! Olha, ele tá geladinho, meu amor. Ai, pai, eu tô com frio, meu. Caramba, vocês não me dão cobertor? Liga o ar-condicionado e me dá cobertor. Oi, oi, oi. Essa gostosura de mãe. Meu filho, tá muito bom aqui. A família ficou lá. Estou caminhando nesse rio aqui, porque eu não tenho nada pra fazer. Tô de boa. Ah, quem dera. Ah, tô indo andando numa autopeça. Liguei umas três autopeças aqui em Paraty. Vou ver se eu encontro a borboleta da embreagem pra Kombi. Porque, pelo que eu entendi, tem um... Nossa, acabou de pular um peixão ali. Tem um cabo da embreagem e na ponta dele fica uma borboleta. Cara, o peixe tá pulando muito. Agora que eu tô filmando, ele ficou tímido. Então, aí tem o cabo da embreagem e na ponta tem uma borboleta que você rosqueia. E é ali que você regula quando você quer a embreagem baixa, a embreagem alta. E aí eu preciso comprar essa borboleta, porque o que me parece é que ela desrosqueou. E aí ela afundou. Que é como a Lilian mostrou. Mas vamos ver. Eu vou lá, vou ver se eu encontro essa borboleta aí. Pra gente poder mexer nisso daí. Eu não manjo nada desses negócios. É bom que eu já aprendo, né? É bom aprender pra quando acontecer essas coisas, a gente tá ligado, né? Saber resolver isso daí. Tô aqui parado agora. Meio que desolado. Acho que eu fui em umas três autopeças e liguei em todas da cidade. E não tem nenhuma. Ah, é. Então, tô literalmente na mão, assim. Nem um choque. Não sei muito o que fazer. Não sei. Vou continuar procurando aqui. Agora eu vou procurar fora de Paraty. Ver alguma cidade próxima aqui. Que eu consiga ir buscar. Não sei como. Não tenho ideia de como que eu posso buscar também. Isso aí. Vamos ver. Até mototaxi já peguei. E... Vamos ver, né? Essa caramba! Pronto! Consegui! De reserva comprei três. Lá em Angra custava cinco reais. Aqui custou dez cada uma. Talvez porque eu falei pro cara que ele ia me salvar. Eu não sei, né? Graças a Deus consegui. Andei de mototaxi aí. Foi da hora a experiência. Rio de Janeiro tem essa parada de mototaxi. Curti. Agora eu vou voltar andando. Porque eu já paguei o mototaxi. Ele falou, não. Que coisa... Eu faço na mesma viagem e te levo lá. Só que daí como eu tive que esperar abrir aqui a loja. Aí não vou gastar mais dez, né? Pra ele me levar. Custa dez reais. E aí agora vou a pé lá. Mó rolê. Isso aí. Provando o que a gente come dentro da Kombi. Né? Já esvaziamos a panela, tá vendo? Teve até farofinha. Foi tanta fome, né Lilian? Que nem gravei. Nossa, muita fome. Muita fome. Nossa. E agora estamos com uma borboleta dessa. A outra é a nossa reserva. E a outra é pra presentear os nossos amigos que tem Kombi também. E não tem borboleta. Então a gente vai deixar com eles. Porque isso daqui impede você de viajar. E dependendo do lugar que você tiver. Você não encontra. E você fica na mão dos outros. Então é importante ter um item. Que é importante ter reserva. O que mais que vocês acham que é bom ter reserva? Coloca aí nos comentários. E o que eu vou fazer agora vai ser pegar o nosso capacho. Colocar ali. Descer com o alicate lá. E tentar farafusar esse negócio aqui. Vamos ver se é só isso, né? Nossos amigos ali, ó. Vão encher a água deles. Pra poder lavar a louça. E show de bola. Agora que Cainho voltou. Já andou de mototáxi. Já fez. Rodou o parate inteiro. Descobrimos que a gente precisa... Uma pessoa precisa ficar segurando. No caso eu. E Caio já está se enfiando debaixo da Kombi. Pra fazer o trabalho de mecânico. Né, Cainho? O capacho é muito pequeno. Tô muito gordo. Ai, Cainho. Eu vou pegar outra capa que a gente consegue colocar aqui, porque... Pra dar um jeito. Porque a gente mora na estrada e aí não pode ficar sujando bermuda à toa, né? Exato. Que isso. Meu pai tá dando toda a consultoria aqui, ó. Online. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Aí, ó. Toda a consultoria online. A gente aqui parada em Paraticaio vai se enfiando embaixo da Kombi. E meu pai vai dando as instruções. E aí, agora a gente já entendeu que... Não tem o médico online. É, então. Meu pai é o doutor consulta. Aí a gente já tá regulando. Agora ele ficou muito alto. E agora o Caio vai soltar um pouco. Mas ele tá lá embaixo. E aí, Cainho? Terminamos. Conseguimos de regular ali. Primeira vez é sofrência. Nunca sabe, né? É. E aí, agora aprendi. Ficou boa. Tá firme. Antes ela tava abaixada. Agora ela tá levantadinha, bonitinha. E agora a gente tá limpando, né? Porque... Dá uma olhada nos braços. Como que ficou, ó. Uma sujeira só. E aí eu fui usando aqui, usando ali. Cagou tudo. Então, primeira coisa. A gente vai limpar a Kombi. Enquanto o Caio vai limpando aí, olha. Eu vou montar o negócio de a gente tomar banho, né? O Caio já se... Exato. A gente tava achando que ele não ia tomar banho. Mas ele vai tomando banho, sim. Olha aqui. Ficou podre. E aqui também, olha. E... Vamos ver aqui. Só alegreixas. Ah, arrasou. Caio. Muito forte. Agora a gente vai limpar tudo. E depois tomar um banhão. Boa. Então é isso, galera. Aproveitamos e estamos até fazendo uma faxina aqui, ó. Já tomei o banhinho. Tô tranquilinha agora. Graças a Deus a Kombi tá bonitinha. A embreagem dela ficou chuchu, beleza. Obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal. Curte esse vídeo pra chegar em mais pessoas. E compartilha com seus amigos, beleza? Falou! E compartilha com seus amigos. E compartilha com seus amigos.